Dança se souber Dança se souber Dança se souber Dança se souber Se você botar na minha cama E você cantando, eu me lembro bem Não tô cansado desse drama Pedi porque você me canta Pensar de depois de quando Ela tá sopa na minha cama Gostou bom demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que as ruas em dias de baile Fica com uma, senta, sorrindo A outra tá chorando, são fases e fases Eu conheço a minha, eu perco a vergonha Eu sou tímido, mas sou ligeiro Eu desfecho da noite a encargo Ela tá jogando a minha Toda ela tá jogando 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 Quero dar o que se esconde Debaixo dessa mala Toda ela te ver Toda ela tá jogando O homens faz o teu nome De, de, dane Ele é um perigo Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Então vem sarra forte Você entra no cor do homem Faz o seu nome Vai não parar não Não senta no cor do homem Faz o seu nome Vai não parar não Esse é o hit pras meninas Que vai pra periferia Arrasta na linha Elas querem jogar Acha que eu não sei Seu golpe da bacia Se o lobo de cara quer se posicionar Esse é o hit pras meninas Que vai pra periferia Arrasta na linha Elas querem jogar Acha que eu não sei Seu golpe da bacia E foi Eu não arrepio de cara Que vai pra periferia Deu o hit pras meninas Se o golpe da bacia Não se esbarrou Eu fico no fio Mas você que gosta Que fica de quatro Me bota a blota Ficou no meu papo Caiu no meu papo Aqui onde biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão T-t-toma Oi, oi! Se tiver vergonha sabe que vai ter bebida Mas Clóbitz vai saber te alucinar Ai, 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 ela virou vinho Tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí Ela quer ful Na onda da bala ela sente e não para As amigas no meio olhando pra mim Lá ela virou vinho Tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez Cê tá puxa ful Só que eu tive que me dar na pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tava, 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 t Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz o rio Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fula, cê trans, tudo isso a amiga contou Mãe, se não bela, só tran Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fula, cê trans, tudo isso a amiga contou Não, 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 não É desafiar, só vê, cê vai, cê vai Ela tá querendo Ela tá querendo Tchau, tchau.